Hoje, não houve bate-papo antes do ensaio dos violinos, devido a forte tempestade marcada por ventos fortes, trovoadas, relâmpagos, raios e muita chuva, com isso, impossibilitando qualquer gravação audiovisual. Vai devagar, vai devagar, estudando, estudando. Achei até no livro, lá que ele está falando, que não existe doença. A energia do livro cura todas as doenças, tanto energética como material. Sim, a primeira coisa, alcalilizar o corpo. Isso ainda está na matéria. Alcalilizar o corpo. O corpo. O que? A melhor forma de alcalilizar o corpo é com o alimento. Alimento? A leitura. Alimenta o aparelho. E mais para dar condições de você estudar e se ligar na geração. Ah, tá. Como nós ainda estamos na matéria, precisa de alimento. O que você tem que fazer? Nutrir o corpo com alimento, porque ele aumenta saudável. Aí ele aumenta o pH do corpo. Aí doença, o núcleo fixa. Porque se o pH está alto, o pH é a potência hidrogênica do corpo. É a potência hidrogênica do corpo. Mas é uma água de alimento. Não é o que você pega. Você bebe, vai com todos os órgãos, vai com os ossos, mas tem a água dos alimentos. Então essa água dos alimentos é que aumenta o pH. Tem vários alimentos que aumentam. É mais simples. Feijão, arroz, tomate, cereira. Ovo. Melancia. Ovo, melancia. Laranja. Não, laranja não. Laranja tem que ficar melancia. Pepino. Pepino. Alvo. Alface. folha, folha. Isso aí aumenta o pH do quente. Melão. O principal é o peijão e arroz. Pra tudo que você pôr dentro do peijão e arroz, ele transformar. Esse é o principal. Aí sim, a doença é do campo elevado. E a doença final, a própria gordura vai ajudando os estudantes? Pra você ter condições de estudar o leite. Mas se não tiver nada disso, se tiver só arroz e feijão, tá bom? Sim, é o básico. Se você não fizer no dia nada disso, que você não tem tempo de comer arroz e feijão, você tá bem? Sim, tá bem. O risoto é o primeiro. É, churro, churro. Melão, melão. Isso aí é o mesmo. Aí na rua, eles vêm com uma pulseira. Você coloca e vai me entrar no salão. Olha, o senhor não fala não, porque eu comprei aquela pulseira. Eu paguei 140 reais aquela pulseira. Então, a melhor forma é a linha do salão. Certo. Como é que a gente sabe se o pH da gente não dá uma pulseira? Só comer bastante, papai. Aí você vê que doença. Não fala. Ele entra e sai. Mas tem como isso que vai agarrar a luz. Nossa. Quando o barco tá muito baixo, aí aparece doença. Ah, tá. Assim, quando você tá bem, você sente que você começa a ter duas coisas e mal. É assim que você já melhora sozinho. É o seu organismo mostrando que ele, tipo assim, vê alguma coisa e ele mandou ele embora, né? Então, é isso mesmo. É isso mesmo. O nosso organismo tem que combater isso. Então, pra ele você tem que cuidar não, né? Você tem que cuidar. Agora, a comida é certa. A comida é certa. A comida simples não é caro. O feijão lá. O feijão é bem balanceado. Se você tiver essas refeições principais, o café da manhã, almoço e o feijão, né? Sim. Essas três refeições são as suficientes. De manhã tem que tomar um café com leite. Toma um café com leite. Um pouquinho de leite. Há dúvida pra ser tanto leite. Mas só um pouquinho por dia, de manhã, mas só de manhã. Com café, aí sim, você garanta o cálcio por dia pra você. Com esse pouquinho de leite. Eu queria também essa questão do senhor, porque, assim, até os 30 o corpo absorve o cálcio, né? Dos alimentos. No caso, assim, o leite, tem pessoas que não se dão muito bem com leite, né? Eu mesma não me dou muito bem com leite. No caso, quais são as outras fontes que nem... O que é levar, o que é levar, a ver, é, de hormônio. O que é leite? O que é leite? O que é leite? É muito caldo. O que é leite? O que é... Se você usa ciência, né? Os senhores sabem. O que é leite? É bom. O que é leite? Você pega leite. O que é leite? O que é leite? Você põe um pouquinho de talo e deixa só o bêbado. Feijão e água. Mas você come e depois você pega e fala assim, não come, é bonito. Se comer, não atingar, ele vai transformando. João, quando a gente vai cozinhar aí, corta aquela cabecinha, cozinhar só aquelas cabecinhas, então? Sim, pode ser. Aí vocês vão jogar nada fora, pode perguntar. Ali, a lista de tudo, sabe? E a carne? Não é? Não é? A carne é um bocadinho só. Foi isso, é. Ultimamente, eu já vi todos gostando de carne. Só um pouquinho de carne. A alimentação, a carne e tudo, hein? O arroz e o feijão substituem a carne. É a carne e a polva. Carne e soja serve também? Carne o quê? Soja. Carne e soja. Carne e soja. Carne e soja. 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 Soja em comando de carne. Soja. 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 E soja. 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 Se você almoça de jantar também, você almoça de jantar. Seu João Levi, sempre pedi para a pessoa água com limão, não é bom? Vai emagrecer. Se quiser emagrecer, você pega água com limão, espetá-lo. Aí é horrível. A água com feijão, com arroz com arroz com limão. Mas é impossível. Eu não gosto. Mas eu não gosto de nada. O vejão com arroz é gostoso? Com esse limõezinho ou limão? A gente pega uma banda de limão e espetá-lo. E caramba, limão também. Ah, não, meu chapote. Gente, isso é o que eu vou ali para o meu. Eu vou lá 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 para o meu. Se você só pegar o limão e espetá-lo, se empurrar na sua área de limão, ele é um anão dele. Vai tirar a dor do estômago. E purificado. Ele é vitamina C pura. Mas não emagrece. Ele é puro ou não? Com acolhida. É porque você come em meio. Com ele você come arroz e faz o que você faz. Ele é muito mole. Você pode mostrar o contrário com mar. Vitamina C? Vitamina C. A licença quer saber se de manhã, em Jesus, uma árvore com o irmão alcaliniza o corpo. Sim, também. Emagrece também? Emagrece também. Não, a licença é pedindo o primeiro cortado. Não, não. Aquele tratamento de formação é algo para limpar as artérias. Funciona na cabeça também? Sim, tudo que é artéria, do coração, do pulmão, aí ele limpa, mas ainda aquilo é dosagem, né? Com uma maçã e três urnas. Mas pode fazer irentes aí ou só de bebê de bando? Pode, pode fazer irentes aí. Pode estar comendo irentes aí. Isso aqui enjoo, né? Eu não enjoo, não. Uma maçã e três urnas? Aí é para o coração, lhe para o coração. Agora isso aí, fora da alimentação. Não, não é junto para comigo, isso aí já é fora. Isso aí já é fora, hein? Agora eu tenho o fim. Faz uma maçã. Pode falar. É, senhor, estou vendo que o bate-papo vai acabar. Já na boa? Você está ensinando a gente tudo mesmo, para poder a gente... Não, 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 não. Ah, já, ó, faz prova também. Mas pode mudar, não acaba não, já tem contato. Não, não acaba não. Já teve tanta mudança aqui, depois que eu cumpri a supera porcura, eu só ia com a riquezinha. O cheiro da pasta. A feira da pasta, a poeira ali. Pois é, senhor, vocês tomaram que eu peço a louco. Tomaram. Vamos ver se a gente viva até lá, né? Quando o senhor me ensinar a cantar o bem dobrado, aí eu sei que vai estar vendo. Porque o Leandro falou pra mim que o senhor ia me ensinar primeiro. Eu não esqueci, não. Você lembra daquele óculos escuro? Né? Do óculos escuro também. É o sinal. É o sinal. Aguarda a vida. Quando eu vi o senhor com aquele óculos escuro? É o meu anjo que me deu. Meu aniversário ela trouxe. Nem eu não lembro. Quando eu vi, não, isso aí eu gravei. Porque é isso aí. É isso aí porque eu guardei e o bem dobrado. Aí quando você usar o que vai acontecer? Aí eu explico pra ela. O quê? Quando você usar o que vai acontecer? As coisas vão acontecer. Seu João vai evitar. Você vai evitar. Vamos lá. Mississi. Eu tenho certeza. Tem alguém dos Estados Unidos aí, seu João? Não. Choveu eles não querem. Quem foi a gente? Quem foi a gente? Quem foi a visita indústria que veio aqui? Durante as semanas. O votamento dele foi? Ah, pois é. A companhia do lado da rua. Quase, né? O tronco? O tronco, né? É. Nossa, né? Eu comentei com a... Com a... Com a... Ele veio e ficou sozinho. Depois foi lá e trouxe outro. Aí é bom, né? É que eu vou trazer outro. Eu vou trazer outro. É que eu vou trazer outro. Eu sempre falei assim porque eu falei pra ela. Eu falei pra ele. A minha transmissão foi que era do presidente. Que entrou aí agora. Ah? Não. 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 O ar é o ar? Ah, é o ar? Não. Ainda? Ah. Eu pensei que era do presidente do magnético lá. Que tava cuidando o povo. Vamos lá. Isso sim. E hoje a minha entrega aqui é por causa da chuva. A gente tem que respeitar. Esse é o sismo seguinte que vai parar lá no meio acerto. A gente tem que respeitar tudo. Quer chover, ele chove. Quer molhar, molha. A gente tem que respeitar. Se chover, a gente não sai na chuva. Se ficar frio, a gente coloca roupa de frio. É isso. É engraçado, muita chuva, barulho, torpeira. Quer apertar a bola com a palestra? Porque a gente não fez isso. Não, a menina morou no fim da causa aqui. Quase fez. Ela não viu. Tinha que levantar. Não deixa de não ser a melhor de todas. Tinha que levantar. Agora vamos pra... Dois minutos. Agora, o cheiro da fase tá aí. Estimulando. Estimulando. Alguma coisa. Seu João, o pai falou no livro que quem é racional não se preocupa com nada. Ele fala que a preocupação não ajuda em nada a desinvolver o raciocínio. Só latina. Hã? Preocupação só latina. É. Ele fala muito disso pra gente parar de ficar preocupando. Que se você dá qualquer problema, se ele não resolve hoje, ele resolve amanhã. Se não resolve amanhã, resolve depois. Mas não é perigo ao dia. Pra gente se preocupar. A cabeça fica de clínica. Qualquer problema que aparecer, é só ficar calmo de reforço. Agora, nós que estamos conhecendo, temos que viver igual uma criança assim. Não tem igual uma criança. Não tem esperança. Alérgico. Cheia de esperança e infeliz. Cheia de esperança e que você tá experimentando. E feliz porque você se conhece. Sabe? Porque o dia que você sai daqui, você volta com um violão. E acabou o sofrimento. Nunca mais se sonha. A gente até entende todo mundo. Porque não tá vendo nada. Só tá lapidando, né? E os peixes para trabalhar pra cá. Oi? E os peixes para trabalhar pra cá. É contar essa parte ali, também. Por isso que ela luta para desenvolver o resto. É muito risco, né? Você começa a ler a tanta coisa que vem com você da aventura. É muito risco que tem sido da gente, não é? Além dos acompanhantes da gente. Tem muita transmissão. Porque o pensamento, olha, a gente usa o pensamento para desenvolver o resto assim. Aí a gente tem que cuidar. O pensamento funciona por tudo. O que você quiser? O melhor que você tá lendo, e eu fico sempre concentrada. De repente, quando eu vou ver se eu tô pensando em uma coisa, eu tô pensando em outra. Eu tô viajando. O que eu faço? Tem uma faixa de um livro que vai falar assim. Tem pessoas que pegam um livro e tem um som forte por causa da minha mente. Ok. Aí, o tempo vai passando com a leitura. Aí ele fala que tem pessoas que são muito perturbadas. E aí ele fala que são os campos invisíveis, que são os bichos, né? Que estão cobrando. Ele usa essa palavra, não sei se é cobrando ou cobrando a dívida, cobrando a pessoa. Eu não entendi isso, cobrar. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Agora eu posso explicar. Vamos lá. Dois, hein? Dois, hein? Dois, oi, a gente vai dirigir. Dois, oi. Se eu fosse colocar amastrem, oiim, oiim. É ya. Odo, uiim. Fechicó. Falando, pode Então vamos lá, vinte horas e amanhã nós estamos na hora do outro, aí vem o coração, aí vem o carnaval. E amanhã, a minha vida, já vai arrumando a perna, enterrasta, ou com uma perna nova, e essa parte, você, você que não anda a perna, a perna, a perna, a perna. Não, o problema que você não vai é que eu nunca compro tênis, aí depois quando chega lá, ele fez sapato assim, ó, pra tocar, porque ele fala que eu comprei. Mas eu vou tocar pela mão, né? Mas você é o que você que falou, eu falo pra você, você não vai, seu pai? Não, porque eu não comprei tênis. É isso que você que fala. Passa lá e pega ele, tem que ver. Não adianta, chega lá e fala, não vou, ele fica lá, ele vai ali na fora, ele fica lá da janela, lá. Loga a perna. Vamos tocar em frente a casa dele, aí que eu tenho como pai. Pois é. Está vendo, seu pai? Ele que sabe cobrar, não é ele. Porta-voz de seu pai. Eu? Eu? Dá portada-voz. Onde eu não penso em falar é pra falar É um raciocínio É porque os bichos dele Vêm, correm e transmitem tudo aqui E aí eu canto tudo e falo Ele não fala e eu vou lá e falo Mas é o bicho dele mesmo que transmite Agora eu mando tocar uma música Só uma Uma música de casamento de quem agora? Dizemos o caso A Lígia já está entroada de tocar essa música Ele até sona, né rapaz? É, só É, Lígia? Você vai treinar o daqui? Você toca? Casamento Vou treinar Vai Eu morro Você vai treinar o daqui? 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 Obrigado.